Oi meus amigos, tudo bom? Agora vou falar a respeito dos cilindros. Nosso cilindro nacional é um cilindro de extrema força, de extrema potência e ele é de 250 barros e foi desenvolvido para caça, ou seja, caça de médio a grande porte, ou seja, porcos em diante. Tá bom? Ele rende aproximadamente 15 tiros e é de 250 watts. Vou soltar ele aqui, como vocês sabem, é apenas dois parafusos. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, esses dois parafusos aqui, eles são feitos para resistir a pancada do martelo, ou seja, nesse sentido aqui. Muita gente acaba fazendo o que eu estou fazendo aqui, segurando a carabina pelo cilindro ou o kit pelo cilindro. Não pode, ele vai ficar fazendo essa alavanca. Quando você deixa apoiado quietinho assim, normalmente não vai fazer esforço algum. Mas quando você está caminhando, você está fazendo disparos, se você ficar segurando aqui pelo cilindro, com certeza, com o tempo, ele vai desgastando esses parafusos que seguram o cilindro, tá? Isso é normal, porque os parafusos que foram colocados aqui, foram feitos para resistir essa compressão aqui, ou seja, essa pancada aqui. Quando você coloca apoiado no ombro aqui, você vai empurrar aqui, né? Aí o martelo vai bater, então esses parafusos foram feitos para aumentar essa pancada, nesse sentido, e não para segurar assim, com nenhuma espada. Isso aqui não é uma espada, tá? Isso aqui não é uma espada, não. Isso aqui é uma arma de ar-primido que você deve segurar no pistol grip e aqui na tega ou na armação. Isso aqui, o cilindro é só apoio, ok? Mas vamos falar mais um pouquinho a respeito disso. Para soltar esse cilindro, basta soltar esses dois parafusos, ok? Solta esses dois parafusos aqui. Então aqui nós temos o nosso cilindro nacional. Nosso cilindro nacional, ele foi desenvolvido para extrema potência, já vou repetir isso. 250 bares. Esse manômetro, ele é de MPA. MPA é igual a bares, ou seja, 10 MPA é igual a 100 bares, 15 MPA é igual a 150 bares, 20 MPA é igual a 200 bares e 25 MPA é igual a 250 bares. Ele é fluorescente, feito para brilhar no escuro, então fica mais fácil você verificar a pressão do cilindro à noite. Essa coroa, a gente está chamando dela de coroa em estilo M4, por quê? Ela lembra muito a coroa em M4, apesar de não ser uma coroa em M4, mas lembra. Ela tem ajuste de comprimento, você solta esses dois parafusos além aqui e ele ajusta para lá e para cá. E também tem ajuste de bochecha, ou seja, levanta e abaixa a bochecheira aqui. E outra coisa que foi melhorada é essa tampinha aqui. Essa tampinha você gira até você ver o furinho aonde você vai encher a carabina caçadora, o cilindro da carabina caçadora. Se você girar ao contrário, ele vai proteger para não entrar a terra. A finalidade dessa tampinha é essa. Alguns receberam essa coronha de brinde, quem colocou os kits em abril e maio receberam essa coronha de brinde. Porém, nós notamos que a necessidade de instalar um parafuso aqui, algumas coronhas a gente segurou para trás, outras a gente não viviou. Então, quem receber essa coronha sem esse parafuso, basta fazer uma furação e colocar o parafuso aqui que não tem problema algum, tá? Só colocar aí. Então, por que a gente está falando isso? Porque tem gente que segura a carabina que nem espada, né? Segura a carabina pelo cilindro e acha que é uma espada. Aí acaba puxando aqui e solta-se, tá? Na verdade, isso aqui, ele foi feito para resistir esse movimento aqui de pancada e não para você segurar a carabina por aqui ou fazê-la de espada, ok? Vamos agora falar a respeito do cilindro regulado. Esse aqui é um cilindro regulado de 300 bares e está ajustado aqui com uma saída de 100 bares. Depois eu vou mostrar para vocês. Para quem gosta de caça, para quem gosta de prática ao tiro ao alvo, de pequeno porte, Vamos falar mais de prática ao tiro ao alvo. Esse aqui é o cilindro ideal, porque ele rende no mínimo 200 disparos, todos em velocidade constante. Essa aqui é uma válvula reguladora. Muita gente fala assim, por que Cleverson? Por que vocês fizeram esse suporte com dois parafusos e fizeram esse cilindro sem rouas? É muito simples, amigo. Como existe muito desse cilindro na China para vender e muito dessa válvula regulada para vender, Foi isso que a gente pensou. Fazer um kit que pudesse usar tanto o cilindro de alta potência, para caça de médio e grande porte, Quanto o cilindro regulado para tiro ao alvo, vamos dizer assim, ou controle de pestes, como coelho. Coelho você pode abater tranquilamente. Com esse aqui vai abater coelho. Precisa apenas 15 joules para você abater ele. Para você ter uma noção. Com esse cilindro regulado vai te dar no mínimo 40 joules, no mínimo. Então, você vai poder usar chumbo leve, você vai poder praticar o seu tiro ao alvo, pode fazer espalhos a longa distância. E vocês vão ver como ele é fácil de ser instalado. Você viu que eu acabei de tirar o cilindro aqui. Vou empurrar isso aqui para frente. Outra coisa que você lhe fala, a trava de segurança, se estiver acionada, você não consegue armar essa carabina. Ou seja, ele esquibe. Armei, empurrei até o final. Ela tem que ir até o final, fazer o clique. Aí ela está armada. Aí você vai puxar um pouquinho para trás e leva aqui no descanso para você poder mexer tranquilamente, sem dor de cabeça. Todos os cilindros regulados, ou todas as voltas reguladas, vêm com uma bucha igual a essa. Essa bucha serve certinho aqui na caçadora. Por isso que a gente trabalhou dessa maneira. Você vai colocar a bucha aqui. Olha só. Colocou-se a bucha aqui, você vai instalar o cilindro regulado. Ok? Ó. Gira-se aqui. Ó, girou. Está instalado o cilindro regulado, ok? Não vou ajeitar muito aqui para falar. Quando vocês falam assim, ah, poxa vida, Cléris, por que você não colocou o parafuso aqui? Porque isso aqui é feito para aventar essa posição, esse tranque aqui. Tanto é que essa coronha aqui também sai. Então, quer dizer, se você for botar a espada com essa arma aqui, tá? E segurar por aqui, isso aqui vai sair também. Mas o nosso agora a gente está colocando parafuso aqui, tá? Então não vai ter problema. Então está aqui o cilindro de 300 bares, que rende muito de espada, rende muito de espada mesmo. Para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção. Esse cilindro nós testamos ele com 100 bares de saída, deu 180 disparos, ok? Então quem quer tiro ao alvo, quem quer caça de médio, de médio porte para baixo, esse é o cilindro ideal, ok? Rende muito tiro e deixa a arma muito precisa. Então, é isso aí. A explicação que eu tenho para vocês hoje. Você quer um cilindro de alta potência? Esse aqui, tá? Extremamente potente. Porque média e baixa potência é esse outro cilindro aqui. Ah, Cleverson, mas vocês não trabalham com esse cilindro? Não, a gente não trabalha. Lá no Aliexpress você compra esse cilindro, você compra essa válvula. Não sei, eu acho que é R$ 600, R$ 700, R$ 1,00, né? Talvez um pouquinho mais. Mas você vai esperar ir lá um mês, dois meses para chegar. Vai pagar o imposto. Mas isso é uma questão de vocês. Até essa coronha eu também comprei no Aliexpress. Comprei a coronha, comprei o cilindro, comprei a válvula, tudo lá no Aliexpress. Não tive dor de cabeça nenhuma, chegou normalmente, paguei os impostos, está aqui. E o cilindro para mostrar para vocês. Cilindro nacional, não depende de ninguém. É feito aqui no Brasil, você comprou, levou. Quer um cilindro chinês com reguladora? Está aqui. E serve tudo na mesma arma. Não tem problema. E fácil de instalar. Quer soltar? Soltei o cilindro, tirei a bucha, tirei a bucha e vou colocar o nosso cilindro aqui, o cilindro nacional nosso aqui. Coloquei. E está pronto aqui o cilindro nacional. Então falei um pouquinho hoje, agora nesse vídeo, a respeito do cilindro nacional e o cilindro chinês importado com o válvula regulado. Não é, isso aqui não é uma espada, não é para lutar com uma espada, tá? Isso aqui é para apoiar assim e atirar. Mão direita no pistol grip, mão esquerda aqui na teia. Ok? Valeu meus amigos, um grande abraço!